TEM QUE FAZER MINHA MISSÃO ESTA PRINADA AQUI Vamos Lá, hein É O CARRO AQUI Bom Vou pedir aqui na base Nosso veículo Nossa, eu estou todo confundido hoje Pedi o meu dia Pedi o meu helicóptero Meu aeronave Olá, Pegasus Lifestyle, como posso te ajudar? Obrigado, sã! O seu avião espetacular Seu aeroporto está pronto para você em nosso próximo aeroporto. Atenção, aeronave número 1 saindo. Precisamos de uma aeronave. Precisamos de uma aeronave floresta urgente. Ok, estou indo. Amigo, venha rápido. Ok. Estou indo. Esse local é muito perigoso. Vou até olhar o sistema aqui embaixo. Fichar o turno de pouso. Hum, que parece tudo ok aqui, né? Atenção base é... Precente informações da floresta. Campeão. É tudo ok. É só para você dar uma viguada mesmo para conectar as coisas, tá? Seu aeroporto é armado que é coisa só de disparar, ok? Ok, chefe. Pode deixar. Sou o capitão aqui. Estão aparecendo sozinho. Haverá mais empregados futuramente? Talvez sim. No momento estão sem aqui na área. Você vai cuidar de tudo. Ok. Lembrando, tomei muito cuidado com a base aérea. Pode haver terroristas e abater esse helicóptero. Fique atento. Pode deixar, chefe. Nossa, o local hoje aqui está meio perigoso. O que eu estou vendo? Aqui é a base aérea aqui embaixo, hein? Pena que eu não posso entrar porque eu não sou um serviço diferente, né? Eu não sou dessa base. Então vamos. É abastecido. O meu helicóptero está aqui. Por isso que eu perigo aos montes. Olha o local aqui. Há muita gente. É, por que eu estou vendo? É uma vila que tem... É bem cercada, mas dá para verificado, ok? Ok, chefe. Ok, câmbio. Estamos indo lá. Parece nada de errado, hein? Mantenha contato comigo, por favor. Mantenha contato comigo. Ok. Deve verificação dos helicópteros nessa posição. Estamos em direção norte. Em cima do Fortes Ancuda um pouquinho. A suspeita de uma pessoa estar na floresta. Exame de emergência. A qualquer momento, fique atento ao sinal de emergência. Ok, amigo. Estou descendo a aeronave um pouquinho. Vamos ver se manda ao solo. Por exemplo, proteção terrestre. Futuramente, tá? Proteção terrestre. Que a momento possa ser lançado do helicóptero, tá? Eu vou dizer que esse local é meio perigoso. E a suspeita de ter gente aqui, ok? Ok. Vamos lá. Tá tudo ok, aparentemente. Tá tudo ok. Vamos lá. Câmbio, chefe. Essas rochas aqui estão normais. Aparentemente não há suspeita de terrorismo. Não há. Ok. Passar informação para o helicóptero? Ok. Ele está ouvindo já. Tá. Amigo, fica atento aqui com o helicóptero nessa área. Fique atento aos jatos, tá? A caminhonete pode atacar você. Ok, chefe. Pode deixar. Vamos dar para verificar aqui a traseira. Eu vou fazer um pouso ali em cima. E fazer a verificar assim da área, ok? Ok. Fique muito cuidado com as rochas. Não queremos perder esse helicóptero, ok? Pode deixar. Pode ficar com as pessoas da área. Atuícias também. Cuidado para irmos parar errado. Ok, chefe. Vamos lá. Tudo ok. Tudo ok aqui. Fazendo data do dia. São 16 horas. Tudo ok. Aqui está bem protegido. Está tudo ok. Água florestal. Não há nenhum alvo encontrado. Levando a base. Vou anotar aqui isso de água, tá? Depois faz a verificação via barco. Vamos via uns barcos aí, ok? Ok. Você está dispensado. Pode ir embora. Ok, amigo. Então vamos lá. Vamos embora. Bom. Entrando a nossa missão. Agora você vai ficar do dia solo, né? Talvez uns carros vão pelo solo. Bom, mas tudo bem, né? Vamos pelo oceano mesmo. Vamos embora. Ah, lembrando. Pouça uma ilha. Por aí. Me manda os dados, ok? Ok. Pode deixar. Você pode acampar, como se quiser. Seu helicóptero está com todos os equipamentos para acampagem, ok? Ok. Pode deixar, chefe. Depois eu vou acampar aqui. Depois eu mando um ombro de ajuda, ok? Mandei o SOS mais repulsivo. Se é naufrágio, se é a risco de caças vindo, tá? Ok. Tudo? Pouso completo. Faz o pouso completo. Ok, chefe. Acabei de pousar na ilha. Eu vou levar os dados para você, ok? Ok. Muito obrigado aí, chefe. Ok? Agradeço eu. Bom. Vou aqui atrás anotar. Então, isso é isso. Gente, aqui é a minha atuação, beleza? Estamos aqui fazendo a missão. Olha aí na floresta, se é ok, se não é ataque terrorista, se não há nada de errado. Muito obrigado a todos que assistiram aí. E aí, na hora da é o dia. E aí? E aí?